Fala meus amigos da criação, mais uma vez aqui, hoje sexta-feira, agora por volta das 5 e pouco da tarde Ontem não deu pra tá fazendo um vídeo aí galera, e hoje só tá dando pra fazer agora mais tarde Aí eu soltou pintadinho aqui galera, pra dar uma andada, fazia tempo que ele não saia Aqui tá as galinhas, a povinha, a povinha tá cantando aí E a galinha mais clara, a barbuda, a negona e a pintada, nenhuma delas tá botando ainda Acabei de dar um trato pra eles aqui galera Então aí, aqui tá o amarelão, senti muita diferença dos dias pra cá galera Que ele melhorou muito, muito mesmo Vou abrir aqui, ele tá bem melhor Ele tá afinado ainda, mas ele não tá mais tão caidão igual ele tava não Tá bem melhor Bem melhor mesmo Tem um tratinho pra ele, coloquei umas mandioca cozida com um pedaço de pão Aqui tá a minha franguinha que gosta de roubar o milho De vez em quando ele encrenca com ela e dá umas beliscadas Aqui tá o barbudinho Se dá a mão pra ele, ele belisca Então eu peguei pelas costas Esse bandinho muito bonzinho também Gosto muito dele O Naja Aí o Naja Cabeça de Naja Isso aí galera Aqui minhas duas franguinhas, elas são irmãs Comprei junto Tá ficando na cor definitiva agora Eu acho muito bonita essa franguinha aqui, a cor dela A outra também é bonita Aí tá o pescocinho pelado O pai dele se envolveu na briga aí Pra quem assistiu o último vídeo Tá muito machucado O outro tá pior ainda O outro tá morre, não morre O outro nem é meu Tô tratando dele no bico Vale mais, ele abre os olhos aí Aí eu coloco umas comidas pra ele comer E tomei de cano Comida e água que eu tô dando pra ele Mas eu acho que ele vai melhorar Porque se fosse pra morrer Já tinha morrido de um dia pro outro Mas vai levar um tempo, né galera Aí assim que ele recuperar Vou devolver ele Esse tal pescocinho pelado Esperando um ranguinho Ele eu gosto de tratar separado Ele e o irmão dele E a irmãzinha Aqui tá o Sinzão Sinzão sem vergonha Sinzão nasceu aqui, galera Mãe dele Aí eu ainda tenho ela Galinha preta O pai dele era um galo Branco Escapou uma vez de uma gaiola Felizmente brigou também Acabou morrendo Aqui tá o nego O nego tava solto ontem Não fiz vídeo, mas ontem ele Ganhou o dia dele Aí eu prendi ele De novo Pra soltar o canelinha branca Aqui tá o vermelhinho Tá o povo vermelho O povo vermelho Tá terminando a muda dele Chegou É um galo manso Chegou bem bonito de pena, galera E quando ele chegou Bem bonito de pena Os meus galos Tavam bem feios Então o que que acontece Os meus galos Quando esse galo aqui chegou Já tava mudando E ele ainda não Por isso que ele tá com a muda Bem mais atrasada agora Olha como é que o rabo dele Tá brotando ainda Isso aí varia de animal Pra animal O pescoço pelado tá aqui Mas Vou nem mostrar Que eu desanimei Com esse bicho Aí tá o O pintadinho O pintadinho tá aí Faz tempo que ele não sai também O pintadinho Eu vou soltar ele amanhã Amanhã é sábado Eu vou voltar por aqui Eu vou tá soltando ele Galinha de Cristo também Até hoje não botou Tava segurando ela Com o pescoço pelado Fazer os cruzamentos nela Mas Depois disso daí Ele não tá nem conseguindo Parar em pé direito E girar cruzando a galinha Mas Fazer o que? Aqui tá o astro, galera O astro também Não pode dar bobeira com ele É perigoso Muito perigoso Por sinal A galinha vai Não inventa de entrar Aqui agora Agora ela vai apanhar Tô até vendo Daqui a pouco ele já vai nela Conheço ele já Mas ela fica gritando Essa galinha aqui É uma galinha boa também Muito bonita Muito grande Essa galinha aqui Comprei ela esse ano Comecinho do ano, galera E Sorte dela Que eu vou Vou abrir pra trocar A água dele Não, isso é um problema Ela aí dentro Eu vou tirar ela aí Daí daqui a pouco Aqui tá o carivó Aí já é máscara Ele tá cruzando a galinha Viu que já Vou tentando, né Cruzou Conseguiu É um galo bom Aí o Forasteiro Forasteiro é um franguinho Pra frente, hein, galera Tava pegando briga Com o vermelhinho Aí eu prendi o vermelhinho Aí eu soltei de novo Ontem pra ver Aí ele brigou de novo Não demorou muito Ele botou o vermelhinho Pra correr O franguinho aqui Representa mesmo Perninha lisa, galera, ó Tem nem batoquinho ainda Franguinho de tudo mesmo Vai ter uns seis, sete meses aí Nasceu aqui Só que ele Não é nem De nenhuma galinha Nem um galo meu Ele veio pra cá Ele era um ovo Na verdade Era vários, né Peguei lá com o seu Seu Orlando Acho que Uma dúzia de ovo Lá com ele E apenas nasceu Nasceu cinco Se eu não tô enganado Ele e o irmão dele Que é um povinha Que eu vendi E mais três irmãs Inclusive Uma até o cachorro Pegou E aí Acabei que eu Eu vendi as outras Dos irmãs E o irmão dele Aí eu fiquei Só com ele Ele ainda ia fazer Um negócio Com o amigo Aí não deu certo Aí Acabou que ele ficou Por aqui Mas agora Não tem interesse Mais em desfazer dele E eu vou Segurar ele Aí Patinha Só tá aqui Rói Uma cebola Ali Essa franguinhazinha Aqui galera Gosto muito dela Tem muita raça Mãe dela Essa galinha Essa galinha aqui Essa galinha aqui É a mãe dela O galo preto Que brigou Com o pescoço pelado Tava todo dia Cruzando essa galinha Galera Mas era todo dia mesmo Tô até estranhando Dela não ter botado ainda Pescoço pelado Parece que ele andou brigando Tá com o pescoço Assim meio machucado Aí Deixou um pedaço De mandioca ali Ela ali aladra A pescoço pelada Pegou da sacola Aqui tá a galinha barbuda Minhas galinhas aqui Galera Tá muito devagar Pra botar Primeira vez Que eu vejo isso Desde quando eu crio É Tá assim Super atrasado De uma forma Que eu nunca vi Então Só tem uma franga Botando É Não sei ainda Se vai deslanchar E daqui uns dias Vai começar Várias galinhas Botar Já aconteceu Uma época também Que demorou muito Aí quando uma botou Mas parece que Combinaram Várias começaram Botar Na mesma semana Assim A coisa Inexplicável mesmo Mas eu creio que Mais cedo ou mais tarde Vamos começar A botar Galera Só que Como eu disse Tá muito demorado Muito demorado mesmo Geralmente Essa época do ano Aqui Eu já ia ter Vários pintinhos aí E o que não Tá acontecendo Esse ano Mas vamos esperar aí Galera Porque a época De reprodução Mesmo Começa em agosto Né Em agosto Não Em outubro Na primavera Que é a época Que as galinhas Mais reproduzem Né Mas Não quer dizer Que não vai reproduzir O resto do ano Né O ano inteiro Só que a época Forte de reprodução Dos animais As galinhas É em outubro Mas é Vamos ter paciência Sei que criação É um pouco de tudo É um pouco de paciência É um pouco de genética É um pouco de sorte Tudo conta galera Tudo conta Se você tem uma genética boa Você tem suas galinhas botando Tá tudo mil maravilhas Aí a galinha vai chocar Acontece alguma coisa Glora todos os ovos Não nasce nenhum Então Tem que ter galera Um pouco de sorte Um pouco de De paciência Uma genética boa Tudo conta galera Aí Por isso que eu falo galera Não vende seus animais Por qualquer valor não Porque A gente sabe O quanto que é difícil né Primeiro é difícil Você tirar os animais Fazer chocar Sair certinho Aí depois você tem Um trabalho de cuidar Para não morrer Então os remédios A ração Aí vem um cidadão aí Você fala que é tanto Aí ele fala Não eu dou tanto Aí acha que é Que é assim né galera Não é assim as coisas Tudo tem Tem um preço Se você cria Se você cria Se você cuida Você tem que dar seu preço Se você fala É X A pessoa não quer pagar Você não é obrigado A vender Simplesmente isso Claro que você também Não pode exagerar No preço né Você fala Ah é Um negócio assim Fora do padrão né Aí Ninguém vai comprar Seus animais né Mas se for Um valor bom Valor bom Que não é Não é barato também Não pode vender as coisas De graça para os outros O valor que seja razoável Para as duas partes aí Aí você tem uma genética boa Você dá seu preço Eu Eu sinto galera Que no começo Estava meio perdido Eu estava Vendendo meus animais Muito barato demais galera Hoje em dia Eu já não Não consigo mais Um frango aqui galera É Para sair um frango 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 Igual ali O forasteiro ali Menos Menos de cem real Eu não vendo um frango desse Não vendo mesmo Não quer pagar Deixa ele aí Deixa ele aí Porque Eu sei o trabalho que dá As despesas O gasto Eu crio Porque eu gosto Né galera Mas se uma pessoa Vim aqui Não Eu quero comprar Um frango seu Não vai levar De graça não Não vai mesmo Aí eu falo Meio por baixo Dos franguinhos Né Cem reais Aí pagá-lo Já é outra coisa Outra história Aí eu já não Já não posso Nem viver O valor aqui Olha lá Capitão na galinha Já é isso aí Galera Olha o outro Ele catando Isso daí O pescoço Pela tava pegando Ela Mas ele tá Todo arregaçado Não tá conseguindo Mais Cruzar Ninguém Vou me despedindo Por aqui Galera Amanhã Se Deus quiser Estarei de volta Fazendo mais um vídeo É só se acontecer Algum imprevisto Mesmo Desejar a todos Um ótimo final de semana Uma abençoada Sexta-feira Sexta-feira Pra todos Fiquem todos com Deus Um abraço aos amigos Que estão interagindo Abraço pro Eric Que ele sempre comenta Nos vídeos Abraço a todos Que estão chegando No canal Deus abençoe A criação de vocês Quem puder Deixar o like Pra ajudar O vídeo Chegar mais longe Chegar mais longe Pelo YouTube Nas interações Eu agradeço Forte abraço A todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo